E agora é hora de falar sobre moda plus size e com quem entende, com a Digram. Eu sou com ela, consultora de moda, a Valkyria da Digram. Boa tarde, bem-vindo ao ver mais. Obrigada, Keltrin. Valkyria, deu uma mudança, uma queda assim na temperatura, mas não tem problema, porque a gente tem looks para todas as estações, né? Com certeza, e baseado nisso, a gente trouxe os looks diferenciados, né? Para mostrar para o nosso celular de espectadores. Sabe que depois a gente recebe comentários, o pessoal adora essas dicas, porque todo mundo gosta de uma diquinha de moda e vestido está super em alta, né? Muito em alta, vestido sempre, né? Deixa um look assim romântico, né? A mulher é mais elegante. Então, já quero convidar a nossa modelo já para se posicionar aqui, para mostrar essa opção de look, da Digram, e a Valkyria vai comentar. A nossa primeira modelo, a Diane, ela está usando um vestido com corte reto, uma simetria reta, onde que ele não traz volume ao look. E esse cintinho também, ele é opcional. A pessoa pode, gosta de cinto, põe o cintinho aí, né? Para marcar a cinturinha. Não gosta, tira ele, elimina. E o look continua bonito do mesmo jeito. Um bolsinho, né? Estiloso, na lateral do vestido. E o barrado dele é todo em lese. O barrado da saia em lese, o barrado da manga, a manga toda em lese, né? O degote V também, ele alonga o colo da peça, o nosso colo. E a abertura na frente também proporciona uma vestimenta bem confortável. E o verde, né? Que é o verde do momento. O verde do momento vai estar em alta no inverno também, né? Muito em alta, continua. O verde permanece no inverno também. Muito obrigada. Olha, tem mais uma dica de vestida aí, mulherada. E a Daiane está com o vestido com recorte na cintura. Porém, é um recorte bem sutil, onde que ele não marca a cintura. Um franzido leve, né? Esse barrado, essa estampa localizada na saia, né? E o vestido dela também, ele traz uma abertura até a altura da cintura. Onde proporciona uma vestimenta bem tranquila, confortável. Não precisa estar passando pela cabeça, aquele desconforto todo, né? Pode abrir vestido, vestir o vestido normalmente. E eu amei essa manguinha. Que manga maravilhosa. Essa manga, ela veio pra ficar. Já faz algumas coleções que ela está com todo um conforto de um leve lastex, né? E pra um clima de hoje também, né? Perfeito. Muito boa. Muito bem. E a de grã também tem moda para os homens. Para os homens também. O Jardel está usando uma polo. A polo é a queridinha dos homens, né? E ela é estilosa, ela é moderna, né? Jovial, a peça. E a calça, uma calça chumbo numa sarja peletizada. Explica pro pessoal de casa o que é esse peletizado. O peletizado é um tecido bem macio, gostoso. Ele lembra um veludo, mas não é. É a sarja. Então é um tecido fresquinho, algodão com elastano. Ele tem um leve percentual de elastano nessa calça. Aliás, o elastano, ele está fazendo parte da vida do homem também, né? Na roupa. Porque ele é bem confortável, o elastano. Ele traz conforto tanto na hora de vestir, quanto na hora de sentar. Não fica apertando a cintura, né? Então ele está sendo muito procurado pelos nossos clientes. Muito bom. Agora, moda praia. Coleção de verão. Já algumas peças pra meia-estação. Tem tudo na Tigran. Tudo na Tigran. Moda praia, lingerie, moda festa e... Acessórios. Acessórios. O nosso jeans, né? Que é o queridinho também. Você encontra tudo lá na Tigran. A partir do tamanho 42, gente. A Tigran trabalha do 42 ao 56 no feminino. E no masculino vai do 48 ao 70. A Tigran já é super tradicional, super conhecida aqui na cidade, mas vamos reforçar então o endereço. Rua Campos Salles. Quase em frente à Faculdade Anguera. Na Rua Campos Salles, um prédio de esquina com estacionamento próprio para nossos clientes, né? Então, é uma loja ampla e confortável. Venha nos visitar. E, ó, já aproveita, já segue nas redes sociais, porque tem o Tigran Transforma que está transformando vidas, né? Nossa, o Tigran Transforma está sendo, assim, surpreendente o que está fazendo na vida das pessoas. Está sendo muito comentado. As pessoas estão amando este quadro do Tigran Transforma. Maravilha! Muito obrigada, Valkyria, aos modelos também. E mais um quadro do Tigran aqui no Vermais.